E aí galera, sejam bem vindos a primeira missão e no pesadelo, sou o Gui Shooter, agora vou mostrar pra vocês os níveis das minhas habilidades, que são os mesmos quando eu terminei o prólogo. A partir de agora acabou a molezinha de jogar no próprio prólogo, vou trocar aqui o traje, ou skin, tanto faz, vou tirar roupas limpas, calma galera, vou ficar pelado não. E vou aproveitar e mostrar pra vocês as duas skins de DLCs que possuem habilidades extras, uma delas é a Vankwaine, ela pertence a DLC com o mesmo nome, vou até começar a jogar com ela a partir de agora. A habilidade dessa skin se chama Efeito Boomerang, vou mostrar pra vocês na prática durante a partida. E a outra skin é esta aqui, passei até direto, Guerreiro Invernal, ela pertence a DLC Snow Ops, a habilidade dela é acrescentar 20% a mais de pontos de XP em todas as árvores de habilidades, sobrevivente, agilidade, força e inclusive lenda. Vou pra cá. Agora galera, eu vou criar duas armas de DLCs que irão me ajudar já no início, elas ficarão com bastante dano. O arco e a besta, vou criar aqui a primeira besta, rajada de vento. E vou criar as setas dela. Dois packs. E vou criar, ao invés de eu criar o arco Ranger, vou criar o outro arco, meta com LED. Para diferenciar um pouco. Vou criar também as flechas do Ranger. Dois packs também. Que as flechas podem ser usadas em qualquer arco, da mesma forma com a seta. Qualquer besta pode usar as setas. E agora eu fiquei galera, com a besta com 500 de dano e o arco com 400. Porém, o arco ainda posso aumentar mais um pouco. Ele acrescenta dois incrementos das armas corpo a corpo. Se eu pegar dois incrementos que possuem nível 2 de dano, ele ficará com mais dano ainda. Poderá chegar, acho que se não me engano, com 500, o mesmo dano da besta. Eu vou usar essas duas armas mais fortes para não tiverem zumbis aglomerados. Para matá-los mais rápido. E aqui galera, eu vou arrombar 4 viaturas da polícia. Começando por essa aqui ó. Arrombamento normal. Achei já. Esse carro sedã, o arrombamento é normal. Agora eu vou para duas vans da polícia que o arrombamento é mais difícil. E agora como tem vários zumbis, vou ter que usar as duas armas mais fortes. Tem uma viral lá em cima. Um viral, um viral, sei lá. Macho ou fêmea, sei lá. Olha, tem que matar essas pragas que estão vindo aqui já. Vai, agarra isso. Agora devolve minha... Ih, foi na mão dele. Beleza. Ah cara, qual que foi? Veja isso. Com arco galera. Se eu só apontar o arco e jogar a flecha. Quando morre ela, a flecha fica espetada no corpo do cadáver. Do zumbi ou do humano, né? Não, não. Para interagir. Ah, não tem como interagir não. Beleza. Agora se eu usar galera. Aqui ó. A mira vai atravessar ó. A atravessou foi lá no ônibus ó. Aí eu tenho que ir lá onde ela caiu. Que foi no ônibus. Onde ela caiu, onde ela foi parar a flecha. E o bom de fazer isso com a flecha galera. Usando essa mira. Se os zumbis estiverem alinhados. Eu posso acertar mais de um ó. Tem um lá atrás ó. Vindo junto ó. Ó lá, matei dois zumbis com uma flecha só. Eu gosto de eu ver onde a minha flecha foi parar né. Aí ela aqui ó. Peguei minha flecha de volta. Recarrega aí bichinho. Ai. Desci muito com o controle. Vai. E já com a besta não acontece isso né galera. Usando a mira ou não. A seta fica agarrada no corpo do zumbi. Ou da zumbi né. Usei a mira. E a seta tá aqui na cabeça dela. Faltando uma seta. Aqui onde eu tinha jogado errado de forma bem feia né. Passei vergonha. Agora vou arrombar aqui as três vãs. Galera se vocês quiserem se dar bem no Dying Light. É só irem na playlist. Do meu canal. E lá vocês irão encontrar. É dicas. Várias dicas que eu tô colocando aqui em prática na partida tá. Uma delas é essa aqui ó. Fazer arrombamento sem quebrar a gazua. Quem não souber e quiser aprender é só assistir o vídeo. Opa. Munição da escopeta. Da 12. Opa. Já achei já. Não. Isso. Foi. Outro cano. Nível verde. Sem que esse agora é nível verde. Um cafezinho. Como só tem uma zumbi aqui eu vou lá no ferro mesmo. Eu espero a galera. A estamina. Gastar. Porque tá vendo. Ela enche devagar. Mas pelo menos ela não para. Se eu deixar no laranja mesmo a estamina. Ai. Vamos morrer no fogo. Ai. Torrei a bunda. Queimei a bunda. Deixa eu fazer aqui ó. Bater. Olha lá. Agora se eu parar. Parou ali a estamina. Agora demora para encher. Mas quando enche enche um pouco mais rápido. Mas prefiro gastá-la. Porque ela vai enchendo devagarinho. Mas pelo menos ela não vai parar mais. De encher. É o critério que eu uso. Aí depende do critério de vocês. Opa. Achei. Não foi. Foi. Munição da... Ah. Sabe munição eu não quero não. Pô. Não vou usar. Peguei só para pegar. Agora vou guardar as armas com... Que tem danos maiores que eu peguei. Só tem uma só. Não tem? Uma só. 39 danos. Não. São duas. 39 cada uma. Como a minha estratégia é jogar com as armas. Na ordem dos danos delas. Os menores danos para os maiores. Então vou guardar aqui as duas armas que tem mais danos. 39 e 39. Um cano e a chave. Pronto. Ah tem aqui uma com 33. Ah lembrei. Isso aí. Sou educado. Tem que sair e fechar a porta. Vou lutear aqui. Até para chegar na missão. Vai. Vai. Tem errado. Toma. Um celular. Componente eletrônico. Não adianta ter celular aqui. Que não tem sinal. As caixas vermelhas galera. De armas. Eu nem perco o tempo de abri-las. Geralmente dão armas e itens inferiores. Eu dou preferência para as caixas brancas de armas. Que o arrobamento é difícil. Mas pelo menos. Pode aparecer. Armas. Com níveis violetas. Ou laranjas. Álcool. Eu não bebo álcool. E eu estou pegando álcool. Que vai fazer falta para quem bebe. A bunda. Toma menino mal criado. Passou por dentro da bunda dele. Arma. Na bunda menino. Foi nas costas que ele é na bunda. Mas tudo bem. Opa. Dose dupla. Pega aí. Só vou lutear até aqui. Não vou lutear mais para lá não. Porque eu tenho que ir para a missão. Nós só vou pegar dinheiro. Ou nada. Ei, ei. Vai para lá. Deixa eu pegar dinheiro aqui. 117 reais. Aqui embaixo também tem dinheiro. E também tem... É... Um item colecionável. Que é... Estátua de zumbi. Aqui, ó. Pegar dinheiro. Uou. Pegar mais dinheiro aqui. 118. Bolé. Oi. Não agarra não. Mais dinheiro. Outro celular. Pegar mais dinheiro aqui. Ah, eu vou pegar não. Deixa eu meter o pé. Não. É para subir. Isso. Não é para entrar dentro da van não, caramba. Estou peladão. Tem que lutear tudo. Pegar as armas aqui. Vou desmontá-las. Sobe aí. Isso. Escala. Desmontando a arma de madeira, vira pregos. Desmontando a arma de metal, vira peça de metal. E são os dois itens que eu vou precisar, caso eu precise... Vou usar, caso eu precise... Criar... Mais flechas e setas. Para o arco e a besta. Dinheiro. Deixa eu pegar dinheiro aí. Sai daí. 89 reais. Sai da frente. Opa. Que beleza. Não tem zumbi nenhum. Oh, está vindo uma... Safada ali. Vai para lá. Deixa eu arrombar aqui em paz. Dificilmente, galera. Eu faço... Eu crio o kit médico. Eu mais... O que eu mais faço é pegar nas ambulâncias, tá? As ambulâncias dão... Quando nós arrombamos elas... Dão de um a dois kits médicos. Opa. Está caindo do céu aí, o zumbi. Tem caído da área de cima ali. Cadê? Eu vim pela janela, galera. Porque se eu vim pela porta, eu tenho que destruir essa porta aqui de madeira. E aí os zumbis iam entrar. Vim pela porta. O zumbi se matou. Bom vim virais. Aqui tem outra estátua de zumbi, galera. Dessa gaveta aqui, ó. Dessa cômoda. Ai, vim viral. Não fui eu que fiz barulho, mas vai vir até mim. Outro álcool. O jogo quer me deixar alcoólatra. Deixa eu meter o pé. Ah, já tem viral vindo atrás de mim, ó. Vamos usar o xinto para saber onde eles estão. Ah, o que vem aqui já, ó. Ah, o caramba. Toma. Opa, tem outra. Seus esperados. Aqui é a área VIP. Ninguém convidou vocês aqui para a área VIP. Desce. Isso. Desce. Vai, na bunda. Já morreu. Menos um. Vem, vem. Vem, trouxa. Tem outro ainda. Vai. Vai também. Já foi. Acorda contigo. Vem, vem. Caô nada. Toma. Borda para o chão. Caô nada. Toma teu caô. Toma caô na cabeça. Não. Tem zumbi ali. Tem que achar essa arminha. Porque eu não reparo a arma. Só troco. Vem. Eu nunca reparei a arma no jogo. Mais de 5k de horas de gameplay. Mais de 5 mil horas de jogo. Nunca reparei a arma. Agora que eu vou reparar. Deixa eu pegar aqui, tio. Valeu. Deixa eu gastar essa arma. Não. Toma. Valeu. No começo, galera. As armas que eu destruo. Eu troco para a próxima, né. Como eu vou fazer agora. Acabei de fazer. E vou. Desmontar a arma, tá. Mais para frente. Quando eu evoluir o personagem. As armas passarão a ficar melhores. E aí. Os valores para elas serem vendidas. São bem maiores. Aí. Ao invés de eu desmontá-las. Eu passarei a vendê-las. Depois eu vou ter que vir aqui, né. Então deixa eu só lutear aqui. Vai. Passa direto. Não. Vai desmontar. Isso. Isso. Celular. Café. Na perna. Vai cair, não? Não vai cair, não? Patina a tua fenda. Não vai cair. Vai. Chuta ele. Vai agarrar, não. Não vai ser besta. Mais álcool. Se duvidar vai aparecer álcool aqui, ó. Ah. Álcool em dose dupla. O jogo definitivamente quer me embriagar. Galera. Uma dica bem simples aqui, ó. Como é alto. E se eu cair ali eu posso perder dano. Para acontecer isso, é só virar de costas. Deixar o personagem. Botar para trás, né. Para deixar o personagem descer. Cair. E no ar vocês seguram o pulo. Mantenha pressionado a tecla ou o botão do pulo que ele irá agarrar em uma superfície abaixo, tá. Não. Apertei antes. Segurei antes. Pronto. Foi isso aí. Essa é a dica. Eu posso voltar a escalar. Ou posso cancelar aqui, ó. Que ele vai soltar e agarrar em outra superfície abaixo dessa aqui, ó. Olha lá. Sou professor de parkour, tá, galera. Hihihihi. Ai. Vou chamar esse prédio aqui. Vai para lá. Opa. Vai descer não, garota. Eu ia te ajudar a descer. Te dar um chute que você ia parar lá embaixo. E aí, carinha. Vai deixar eu passar pela janela? Vai para trás. Não quis deixar. Vai com a arma. Vai sem estamina mesmo. Isso. Isso. Vou degilizar. Ah, tem mais armas aqui para desmontar. A maioria das caçambas de lixo que nessas aqui, galera, tem armas para desmontar, tá? E aí, vocês não ficarão sem peças de metade e sem pregos. Crane, primeiramente você foi bem lá fora. Se você precisar de alguma coisa, venha me ver. E para começar, aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto. Se você der de cara com o volátil, coloque a lanterna na cara dele ou leve para uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora, má notícia. Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora, você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Subir de nível. Estava esperando para isso. Não, mochila. Pegar só os itens, só. Kit médico. Ah, galera. Esqueci de falar e mostrar para vocês. Lembrei agora. A habilidade dessa skin Van Crane, que eu estou usando essa skin, não tem como usá-la agora, tá? Estou apertando aqui para arremessar a arma. Porque eu não liberei ainda a habilidade de arremessar a arma. Aqui, ó. No próximo nível, que eu subir, eu vou conseguir liberar essa habilidade aqui. Aí vocês vão ver, que eu vou mostrar para vocês. Vou até matar uns zumbis aí para ver se eu subi logo de nível. Aí eu vou mostrar para vocês sobre essa habilidade. Para vocês verem na prática essa habilidade em ação. Só falta matar um ou dois zumbis. E já subo. Só posso ser agarrado. Esquiva! A forma mais rápida de... O par de níveis, galera. De agilidade de força é essa aqui, ó. Tem uma dica no... Um vídeo com uma dica. O par mais rápido de agilidade de força. As habilidades, tá? Agora eu vou ganhar bastante pontos, mas eu já vou subir logo de nível de força. Não foi! Só matou dois! Só mataram dois zumbis? Ah, tá. Tá, né? Me deixou mauzão. Pensei que ia matar vários zumbis. Acho que só morreram dois, se eu não me engano. Mas no vídeo dessa dica eu não passei essa vergonha não, tá, galera? Dois alcos! O jogo quer que eu seja cachaceiro mesmo. Aqui tem a caixa branca de arma, tá, galera? Roubamento difícil. É, eu dou preferência pra abrir essas caixas aqui, ó. Geralmente dão armas e itens melhores. Item valioso. Opa, chave francesa com 46 de dano. Já tá melhorando. Agora eu já vou liberar aqui, ó. O arremesso. E já vou poder usar a habilidade da arma. Da arma não. Opa! Habilidade com a arma. Melhor ainda. Pronto, me saí bem. Habilidade da skin que eu estou usando. Do Van Crane. Aqui, ó. Posso arremessar. E com essa skin o que que acontece? Volta pras mãos, que é o efeito boomerang. No zumbi. Toma, no kengo. Não preciso nem me aproximar dos zumbis pra matá-los. Mais saquinho? Quer um saquinho? Opa, tem outro ali. Ou nada. Toma isso aí, ó. Bolou? Porra, agora. Ai! Me dá fontes. XP aí. Isso. Ih, quer agarrar quem? Ai! 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 Que isso, garoto? Posso deslizar pra trás. Esquivar mais aí de vocês. Ai, mano! Me agarrou! Carado! De novo! Vou morrer! Sai de perto de mim, praga! Quer dizer, eu tenho que sair perto dessa praga? Vai encher logo a estamina. Eu vou morrer de teimosinha. Vai, bate! Arma tá inteira ainda. Vem, vem! Vem pegar, seu trouxa! Em breve, galera. Eu vou postar no canal aí. Como fazer. Ensinar vocês como deslizar pra trás, tá? E como esquivar dessa forma. Que nem eu fiz agora. Eu vou fazer de novo, ó. Não foi! Ainda estou me acostumando com isso. Vai lá! Ainda estou me acostumando. Aprendi recentemente. Deixa eu ir logo aqui conversar com a G.R.E. Cranie falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. Quero gastar essa arma e já está no finalzinho. Saquinho. Tem outro aqui? Tem outro aqui? Cinco só. De durabilidade. Deixa eu gastar minha arma. Ai! Eu vou morrer! Ai! Estou na alma! Vou usar kit médico, não. Deixa eu meter o pé. Que a minha vitalidade vai encher automaticamente quando eu subir no elevador. Ah! 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 Estou salvo! Agora na área segura nada e me mata. Lá em cima eu vou guardar no estoque essa arma aqui com mais dano. Galera, vou encerrar aqui a primeira parte na primeira missão. Então, voltarei em breve, tá? Até a continuação no próximo vídeo. Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na Torre. É uma oportunidade para finalmente conhecer o Bracken e confirmar a identidade dele.